O nosso rio tão lindo e maltratado está na UTI E o diagnóstico é claro Desigualdade, miséria, abandono, descaso, violência E a administração Crivella nos últimos quatro anos Só aprofundou esses problemas Com o abuso do poder religioso e econômico Na saúde, hospitais sem remédios, médicos e insumos Salários atrasados e escândalos de corrupção Nas organizações sociais Na educação, escolas precarizadas Sem professores, sem merenda e sem estrutura É um absurdo colocar milicianos na porta dos hospitais Para calar a imprensa e a população Está na hora de mudar essa situação com as nossas próprias mãos Vamos juntos Chico Chico Alencar, vereador 50500 PUSH!